Ele se assumiu LGBT e deu o que falar. A Mauri Lorenzo saiu do armário, e hoje vive quem ele é, livremente. Apesar de ter se assumido, o ator reforçou que não gosta quando a sua vida pessoal tem mais visibilidade do que a profissional. Eu me considero um homem LGBT+. Eu sei que o público tem curiosidade de saber sobre a minha identidade. Não tenho problema com relação a isso. A única questão é quando o assunto fica acima do meu trabalho como ator. A Mauri Lorenzo comemora após ganhar um protagonista de nova novela da Globo. Depois do grande sucesso em Terra e Paixão, o ator emplacou um novo projeto na emissora. O galã que atualmente faz parte do elenco do Dança dos Famosos, foi cotado para atuar em mão dupla, a próxima novela das sete. Além desse novo desafio na TV, a Mauri Lorenzo também foi escalado para estrear um novo filme na Globo, chamado Vítimas em Dia. Vocês também vão acompanhar o ator nesses novos projetos? Conta pra gente nos comentários!